Então, galinha, você fez o comentário aí, né, sobre a propaganda, né, do Uber lá em cima do táxi, né. Mas já tá fudendo com a gente, já vai fazer sete anos já, ou um pouquinho mais, que tá trepando em cima do táxi. Agora que mostraram o filminho, né, nós já estamos sendo fudidos, né, faz tempo, né, agora eles colocaram o filminho da foda, das fodinhas, né. É brincadeira, né, eles tem que ver, né, e acabar com essa bagunça aí, né, dessa fudeção que já tá fazendo sete anos, né, taxista já tá arrombado já, no Brasil inteiro por esses caras. Não adianta ficar mostrando o filminho, a gente já sentiu, né, no Anos, né, a foda já de sete anos, não é, não é agora, não é o filminho não, entendeu? É, vamos ver o que eles vão tomar de providência, né, que taxista já tá estuprado já, faz tempo, hein.